Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Kathleen, sou psicóloga e vim aqui com você para falar um pouquinho sobre a insônia. E aí eu pergunto para você, você dorme bem ou dorme mal? Se a resposta for mal e se esse sono não está vindo de forma adequada durante a noite, você dormir bem e acordar somente de manhã, é preciso então levar em consideração várias situações. Geralmente a insônia, ela está relacionada com alguns transtornos, como a depressão, transtorno de ansiedade, alguns usos de medicações, né? Como antidepressivos. As mulheres sempre levar em consideração as questões hormonais. Os idosos, né? Quando a gente envelhece, a tendência é diminuir essas horas de sono. E gente, sempre buscar ter uma vida saudável, fazendo atividade física, buscando ter uma boa alimentação. E as nossas relações familiares também precisam ser boas, que a partir disso a gente não se preocupa muito. E quando a gente deixa de ter tantas preocupações, a tendência é melhorar a nossa qualidade do sono.